Oi, Xavi! Que? Nossa, eu disse quem? Se diz senhor burro. Senhor burro? Só me esquece. Eu queria te pedir um favor. Outro? É, quem escuta você falando isso, pensa que você vive fazendo um favor de para mim. Mas eu não acabo de pedir para jogar a bacana pra fora? Mas eu não te mandei a força. Agora eu quero te pedir um favor. Claro, claro. É, e não é tão difícil, porque qualquer idiota não conseguiria fazer. Então porque o senhor não faz? Olha, sabe? Você tá ensinando que eu sou idiota? Que tem erro! Outro? Mas o Kiko é muito mais do que o senhor. Mais do que? Eu sou mais, muitíssimo mais do que o senhor. Mamãe, mas na verdade eu sou brudíssimo ou mais que eu sou madruga? Sim, querido. Infinitamente mais. É, estávamos falando sobre quem era mais idiota. Aí temos que entender que é criança, né? Vamos, tesouro. Não se desculpe, mas a gente tá. Sim, mamãe? A gente tá, a gente tá, a gente tá. E você aí? É o quê? Vai fazer o favor ou não? Tá bom, mas não se vinte. Tá bom, mas não se vinte. Olha, Chavinho. Hoje o seu barriga tá vindo cobrar o aluguel. Eu preciso de um favor seu. Olha, Chavinho. Eu preciso que você me faça esse favor. Por favor, eu quero que você me mantenha informado todo mundo. Você quer que eu mantenha, senhor? É, se não... Você quer que eu suspeite a sua família, não é? Mas, Chavinho parece que você se estava brincando de qualquer coisa. De astronauta. E aí, eu brincava ali. Chiquinha aí eu!... Zaza-ça. Aí, quando você viu sua barriga, você grita... Já chegou o disco voador! Disco voador? Vamos ver o disco voador. Ai oi, speaker voador. Eu vou te mostrar o que ele tem dois discos voadores, na sua bochecha, meu cara. Entendeu Charles? Já chegou o disco voador. Isso Charles, certinho. Já chegou o disco voador. Isso mano. Já chegou o disco voador. Excelente. Já chegou o disco voador. Ah, o que é de barriga seu voador? Quer dizer, o que é de novo seu barriga? Olha só, gostei desse chinelo. Ela está na última moda, não é mesmo? Não seja tanto seu amigo. Só estou com esse chinelo porque na semana passada o Charles me recebeu com um pisão no pé. Fico feliz que dessa vez estou diferente. Fico demente. Mais barriga ao seu respeito. Quê? Mais respeito ao seu barriga. Quer saber, Charles? Vai lá brincar, vai lá. Essa madrugada, uma coisa me deixou muito cuidado. Por que é esse que é o disco voador que vocês estavam falando? Não, você acredita que as vezes o Charles diz que enxerga discos voadores no céu? É mesmo? O Ionho também já viu alguns. Puxa? Sério? Ah, mas será que não era só o reflexo dele no espelho? Ah, acho difícil. Eu também acredito. Nossa! Sério? É? Pois é. É qualquer coisa para ver o disco voador ali. Mas, no entanto... Me contendo com o problema do meu robel. Não! Olha lá! Olha o disco voador ali! Olha o disco voador! Sério? É sério? Olha o disco voador! O disco voador! O disco voador! Olha! 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 Está ali! Onde? Está ali! Está ali! Está ali! Está ali! Está ali! Eu tomei nada! Eu também não consigo enxergar! Você madruga! Por que eu tomei o nada? Ele já se mandou. Ele quem? Uma puta. Mas e o disco mandou ele? É, no momento eu acreditei que estivesse vindo um OVNI. Ele quem? OVNI são as iniciais da palavra, da frase, objeto voador não identificado. Mas o que sumiu mesmo foi um SEB. Sujeito, enganador, bem identificado. Eu não entendi o processo de um monstro, eu não entendi nada. Chabrinho, né? Ah, dá aqui que eu vou te mostrar. Não, não quero ser nada. Isso. Ora essa, Chaves, você tá louco, meu? Ora Chaves, imagina se isso aqui fosse um vaso de 50 mil reais. Aí vocês seriam guaianasas. Tá bom. O seu barriga já foi embora? Não. E... Inferma? Inferma com os outros vizinhos, né? Olha Chaves, nós vamos prosseguir com o plano. Nossa, isso aí é tudo medo de pagar o aluguel? Não. Não, Chaves. É pra quando você ver o seu barriga, você gritar, olha o disco voador. E aí eu me tranco no meu banheiro. Mas por que o banheiro? Porque ele é o único lugar que a minha casa fica em tranca. Eu posso me esconder dentro caso ele entre na minha casa. Já chegou o disco voador! Mamãe, mamãe! Você não é minha mãe! Fora! E por que você falou que chegou o disco voador, você não chegou nenhum disco voador? Porque chegou o seu barriga. Não! Não! Aí... Repenta uma bola voador! Hum... Milão voador? Um milão terrestre? Pessoal, mas tá? Tá a partir de quem? Sim ou não? Não, mas então volta a demorar. Eu voltarei. Fora daqui! Chavis, por que você falou que chegou o disco voador se nem a minha mãe chegou? Mas o que tem a ver a sua mãe com o disco voador? A minha mãe falou que vai comprar um disco voador de brinquedo pra mim. A próxima? Já se foi o disco voador! Obrigado, Chavis! Onde é que tu falei pra nós agora? Não tem por onde! Desobrou! Mamãe! Chegou! Você não devia ter atrás de mim. O portão tá vindo, ué! Lembra que... Você me pediu... Eu já trouxe esse álbum? Sim, sim! Esse próprio é da liberdade! Não, não. 50 kg de cimento? Não! Um bosque pra brincar de chapa lindo vermelho! Não, o que? 50 cabos pra brincar de cabra cega! Mamãe! Você não esperava que eu... ...concesse... ...isso? gehen direto disso! Ah! Já vi, já vi, já vi! Já vi, já vi que o meu disco voador! Você gostou? Up the ring. Faz muito cuidado. Esse mosquito só olha o olho na cara! Mamãe! Você é de um Pokémon, né? Não, tesouro. A gente precisou muito dinheiro para ver que você não peste para lind... para lindem. Desculpa, chocas. Mas é que a voz me fez morrer nem um minuto na mão de Wanda. Tome cuidado. Agora vou achar um lugar para ter guisagem. Ué! Já se põe nisso com o voador? Não, mas já se põe nisso com o voador! Ah, obrigado, Tico. Agora vamos arrumar o transistor. Charles, por que o seu voador quer me agradecer, hein? É porque... Já chegou o disco voador! Cadê? Cadê? Cadê o meu disco voador? Não seja burro, Kiko. Estão falando do seu barriga. Eu estou falando do meu! Já chegou o disco voador! Pelo contrário, já chegou o disco voador! 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 Já chegou, já chegou! Já chegou! Já chegou! do voador talvez esteja em Medos, Netudo, Taturno, Wilders? Não, tesouro, eu já sou inocência para não te deixar ver a maldade de ar assim. Podemos ver o valor do tom do chá. Um centavo. Não tenho boca. O que você acha que eu sou? Uma coisa recoma? Sim? Não, eu não vi não. Você tem certeza? Espera. Onde que eu vi uma coisa recoma? Num boidinho. Escondendo no boidinho. Você não tem vergonha não? Mas seu barriga, quando a fome aperta, a verdade é próxima. Sabe o que eu trago nos tomando desde ontem? Um coice de burro. Não, eu não dei coice de ninguém não. Então onde foi se meter esse disco voador? Na vasilha. O dinheiro, eu juro, o dinheiro estava tudo na vasilha. Sempre a mesma distância. Se isso não carrega nada mais que um prato de feijão na barriga. Sabe o que eu carrego na minha? Uma criança. É verdade. Entrou um menino muito parecido comigo aqui. Mentiroso! Calma, calma. O melhor que você pode fazer é não se juntar esses ladrones. Quem é ladrão? Você. Você é o ladrão. Eu não vou mais continuar discutindo com você. Porque o Charles não me deu uma bancada até agora. E eu quero continuar invicto. Seu. Tá bom. Eu vou pegar aqui o seu disco voador. Toma o seu disco voador. Eles existem? Os discos voadores existem? Retirar os discos voadores existem? O que você pode usar? Seu. Seu.